E aí, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Oficina Emocional. Meu nome é Luiz e eu estou aqui com outras pessoas que vocês vão ver daqui a pouquinho. O nosso objetivo é desmistificar e popularizar terapias integrativas, complementares e holística. Holisticás. Estou aqui com a minha querida esposa Juliana Abdala. Oi, gente. Nessa câmera, Marquinhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos com uma convidada ilustre. Com ela, quem? Com ela, a princesa. Ela parece uma princesa, não parece, amor? Parece. Pois é. Um dia eu vou ficar igual a ela, porque ela é a minha médica, entendeu? Então, estamos aqui, gente, hoje com a doutora Mari Barizon. Barizon ou Barizon. Barizon. Ela é a mãe do João, médica da família e a minha dermato. Linda. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu primeiro podcast. Estou estreando aqui com vocês. Especial. E é muito bom poder conversar um pouquinho, falarmos de alguns temas interessantes. Sim. Para o bem comum da população e das mulheres. Principalmente das mulheres. É isso aí. Seja muito bem-vinda. Hoje vai ser uma conversa muito gostosa, muito produtiva e com certeza vai contribuir muito para a vida de muita gente. Até porque o nosso assunto vai englobar muitas coisas, né, meu bem? Sim. Doutora, até onde eu sei, né, que a gente se conhece pouco, você conhece mais a Ju, né? Mas até onde eu sei, você trabalha com beleza, certo? Beleza. É uma das suas especialidades, né? Uhum. E a beleza, ela tem tudo a ver com autoestima, com saúde emocional, né? E é esse o assunto que a gente vai explanar hoje. Tem tanta coisa. Meu Deus. Vai dar pano pra manga hoje. Vai. Muito pano pra manga. E eu quero começar essa história lembrando de uma paciente minha. Foi muito interessante. Ela falou que foi no salão de beleza, passou horas lá, gastou bastante dinheiro, saiu do salão de beleza e falou que estava com autoestima top. Mas aí passou uma amiga e olhou com a cara meio torta assim pra ela e... Hum. Não gostei do cabelo. Acabou a autoestima. Não foi uma hora, saiu andando. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui pra quem tá ouvindo a gente é a diferença entre beleza e autoestima. É óbvio que a gente vai falar, você melhor do que a gente, vai falar a ligação entre beleza e autoestima, o valor da beleza e como ela impacta a autoestima. Mas são duas coisas diferentes, né? Então popularmente as mulheres confundem beleza com autoestima. Então tá bonito, tá com autoestima. Só que não. Tem muita gente bonita que não tem um pingo de autoestima, não tem um pingo de amor próprio e tá vazia, né? Começamos por aí, né? Exatamente. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta pra você que é a seguinte. O que você observa, como você observa que está a autoestima das pessoas que você atende no geral? As pessoas nem sabem muito o que é isso, sabe? Eu adorei essa primeira pergunta porque tem tudo a ver com o problema que eu enfrento no meu consultório, né? Muitas vezes as mulheres têm uma distorção muito grande, né? Do que elas estão indo procurar ali no consultório e do que elas querem. Então assim, elas não sabem o que elas querem demonstrar com a aparência delas, né? Então eu percebo que muitas vezes, muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, o grande problema dessas mulheres tá lá dentro, né? E de onde vem, né? Por que tanto problema? Hoje nós temos referências, essas mulheres têm referências que faz com que elas sejam daquela forma e é algo inatingível. Por exemplo, ah, eu sigo a blogueira tal, eu sigo a atriz tal, a fulana de tal, então eu quero aquele nariz, eu quero ter aquela pele, né? Então ela vai criando algumas coisas e ela esquece dela, da unidade, da essência, né? Do conteúdo. As pessoas são muito preocupadas hoje com o pacote e lá dentro tá ficando vazio, né? Então tem tudo a ver, né? A beleza com o que vocês fazem aqui, porque é um problema de fato interno e que muitas vezes eu trabalho muito isso no meu Insta, né? Eu tento trazer isso à tona, porque as pessoas acham que não tem nada a ver, né? E fica sempre na superficialidade. As pessoas não vão, não aprofundam ali e fica perdido, igual uma biruta. Ah, hoje eu tô seguindo a fulana, eu quero isso. Amanhã eu tô seguindo a ciclana e eu quero ficar daquele jeito, né? A pessoa não tem uma unidade, ela não tem um centro. Ela não tem, ela não se conhece. Esses dias, uma seguidora perguntou pra mim, esses dias ontem, se não me engano, doutora, eu não sei, o que é a minha, eu não sei onde tá a minha essência, me ajuda. Ah, eu vi esses stories. Você viu? Eu fiquei chocada. Então, assim, é grave isso. É muito grave, porque, primeiro que as pessoas acham que a beleza é algo externo, assim, puramente físico. Elas não entendem que tá totalmente associado com o que a gente tem dentro da gente. Então, eu tento desmistificar, quebrar um pouco isso. Ai, se eu não tenho rosto da moda, se eu não tô com a minha cara quadrada, então eu não sou bonita. Você entende? As pessoas estão muito rasas, né? Porque é tudo, é muita informação. A pessoa tem tanta informação que ela não consegue ter um tempo de introspecção, de silêncio, e daí ela não trabalha a autoestima, ela fica trabalhando só o externo. Só que, consequentemente, trabalhando só o externo, ela não vai estar bem nunca. Ela pode gastar milhões em cirurgias plásticas, em procedimentos faciais, harmonização, né? Desharmonização. E ela nunca vai estar bem. E o problema dessa busca desenfreada por estar bela, por estar bonita, é que ela vai se distanciando cada vez mais de quem ela é, de quem ela foi feita pra ser. Ela não se conhece, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que é a essência dela. Então, assim, as pessoas hoje não pensam, né? É tudo muito ruim. E eu pego muito isso porque são pessoas que vão atrás puramente da estética, né? Então, você tem que tentar trazer à tona, né? Trazer pra que essa pessoa tente enxergar que é algo muito mais além, algo muito mais profundo. Cara, que loucura, hein? Pra vocês terem uma noção, de 90% dos pacientes que eu... De 100% lá, dos pacientes que chegam a ter mim, 90% não precisam fazer nada. Peraí, para tudo. Por que que a minha mulher gasta tanto dinheiro lá? Eu tô estragada, amor? Tô estragada? Não, calma. Pois é, né? Mas vamos falar... Não me expressei bem. Não precisam fazer nada que as despersonalize. Não precisam fazer harmonização. Ah, entendeu? Sim, não, mas eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Deixa eu me explicar. Poxa, agora pegou mal pra você e pra mim, né, Ju? Poxa, nossa. Não, eu ia chegar lá, gente. Eu ia chegar lá. Calma. Então, quer dizer que a vasta maioria das mulheres... Porque a maioria das pessoas que você atende são mulheres, né? Sim. Então, a vasta maioria das mulheres não precisa de tudo o que elas pedem lá? Perfeito. Não precisa. Cara, que loucura. Então, quer dizer que a saúde emocional das mulheres está deficitária, está precisando de ajuda. Exatamente. Quando a mulher tem um pouquinho mais de maturidade, já me conhece um pouquinho, ou veio... Ah, conheço teu trabalho, tipo... Ela já chega com um pouquinho mais de confiança. Então, ela fala assim... Doutora, eu vim pra você ver o que eu preciso. Né? Aí eu... Ah, daí eu relaxo. Eu falo... Yes. Agora eu vou poder fazer, de fato, só o que ela precisa, né? Mas tem as situações, que são a maioria, em que, doutora, às vezes elas vêm com a foto pra mim. A foto, olha, eu quero... Eu queria ter essa boca, eu queria ter esse nariz. O meu rosto é assim, porque o meu nariz abre quando eu sorrio. Gente! Não, não, pega na câmera dela aqui, mãe. Close no nariz. Olha que... Gente, isso é anatômico! Como que você vai mudar isso? Deixa eu ver o meu, Maikin. Põe aqui no meu pra ver se... Não, o meu, quando eu rio, abre tudo. É os dentes, a garganta. Graças a Deus, né? Que abre, quando você sorriu, eu falo graças a Deus. Então, são coisas muito pequenas, assim. A gente brinca, mas é... Seria cômico se não fosse trágico. É o nariz que abre. É o... Doutora, olha, meus cabelinhos nascendo. Eu falei, graças a Deus que você não é careca? Tem gente que vem aqui pra tratamento de alope. Doutora, pera aí. Aí é bullying. Aí não. Aí é bullying. Aí é bullying. Bullying não. Bullying não. Temos um careca, não podemos falar disso, senão é carecofobia. Isso é carecofobia. Carecofobia. Mas homens são charmosos, carecas. Isso é um assunto dramático pras mulheres. Sim. E tem muito, hein? Tem. Você sabe que... Você sabe que tem gente que chega pra mim, que as pessoas também não tem muita noção, né? E as pessoas chegam pra mim e falam, nossa, você é tão bonita, por que você não arruma seus dentes? Mentira que você já ouviu isso. Várias vezes. Várias, porque... Qual é a resposta? O que você fala pra ela? Você ri, né? Acho que você ri. Eu rio, né? Claro. Eu falo, não, é que meus dentes não cabem na boca. E literalmente, meus dentes não cabem. Eles são alinhados, né? Eles já fiz o tratamento que tinha pra fazer. Mas eles não cabem na boca. Então, pra eles caberem dentro da boca, eu teria que extrair. Eu teria que fazer uma cirurgia. Eu teria que fazer. Que eu não quero fazer. Porque a minha família, pra quem conhece, a minha mãe, as minhas tias, todas têm essa arcada. Então, isso é a minha... Eu sou essa pessoa. Eu sei que quando, né? Principalmente quando me pega de lado, né? Fica parecendo um bico de papagaio, né? E... O que que é? Tá tudo bem. Essa sou eu. É assim, né? E é uns dentes tão bonitos. A minha dentista, a doutora Sônia, lá de Ribeirão Preto. Que ela trata de mim desde pequena. Gente, é a paixão da vida dela esses dentes. E o sorriso é lindo, Ju. E eu falo, gente, esses dentes aqui é um troféu pra minha mãe e pra doutora Sônia, né? Porque, assim, as duas... Meu Deus! E eu tenho um orgulho dos meus dentes, de tipo assim, porque é o meu sorriso, é a minha marca, é quem eu sou. Perfeito. E as pessoas se incomodam com isso. E tem muita gente que conversa comigo e fala, nossa, você é tão legal, tão bonita, tão... Tipo assim, por que que você não arruma seus dentes? Assim. Porque não me incomoda. Sim. Porque eu estou bem com eles, porque faz parte de mim. Porque são os dentes, é meu. O rosto é meu, né? E é assim que eu sou. E tá tudo bem. Mas tem isso. As pessoas não conseguem conviver com o que elas têm, do jeito que elas têm. E aí, doutora, aqui a gente trabalha muito sobre... Que a gente tem que aceitar a nossa humanidade. E aceitar a nossa humanidade, quando a gente tá falando de inteligência emocional, eu me aceitar com tudo que eu tenho de defeito e de qualidade. Então, se o meu... Dentro de mim, na verdade, eu penso assim, se o meu pior defeito fosse os dentes, tava... Tava de boa. Tava de boa, entendeu? Tranquilinha. Eu tenho que trabalhar tanto pra eu conseguir ser uma pessoa amorosa, pra eu não ser arrogante, pra eu não ser grossa com os outros, pra eu não ser tanta coisa que eu tenho de defeito, de... Real. E, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar pra entender que tá tudo bem, que todo mundo tem defeito. Eu tenho, você tem, ele tem. E se eu consigo me amar com os defeitos que eu tenho, eu consigo amar o outro com os defeitos que ele tem. Porque não tem ninguém perfeito. Então, a pergunta é... O que que eu tô fazendo nesse contexto aqui? Você falou no começo da sua fala que as pessoas nem sabem o que elas estão buscando. Então, você enxerga isso também quando as pessoas chegam? Que, primeiro, elas não conseguem se aceitar com os defeitos. Isso antes de fisicamente falando, emocionalmente falando. E outra, que elas só querem agradar o outro. Porque como eu espero do outro perfeição, eu também acho que o outro só vai gostar de mim se eu for perfeita. Exato. Né? Se eu tentar ser o mais próximo da perfeição possível. E aí, se vai atrás de um padrão de beleza. É meio que por aí. Sabe que eu percebo... Quando eu percebo que o caso é grave... Doutora, eu vim aqui porque o meu marido pediu pra eu vir. Tenho muito isso. Porque ele falou que eu tô flácida por isso. Por que que... Eu falei, mas como que você se sente? Vamos... Eu quero saber da sua percepção. Ah! Ele falou, acho que eu tô mesmo. Né? Aí, o caso é grave. E é justamente... Né? Casa muito com a tua introdução da pergunta. Né? A pessoa não para pra pensar o que de fato a incomoda. Né? O que ela tem por dentro. Né? O que que tá resplandecendo. O que que eu tô resplandecendo? O que que eu tô refletindo pro mundo? Né? A pessoa acha que... Eu falo-se um paralelo muito interessante com as minhas pacientes. Pra elas entenderem um pouquinho dessa questão da beleza. Todo mundo conhece alguém que você olha assim e fala... É... Mas aí quando você vai conhecer a pessoa, você se apaixona. Você fala... Ah, essa pessoa... Você não acha a pessoa fisicamente... Ela não é tão bonita assim. E você vai conhecer a pessoa... Nossa, você quer levar pra casa. Não tem? Todo mundo tem. E tem aquela pessoa que é uma Barbie. Né? Ela anda... Ela é... Quando a pessoa abre a boca, você fala... Meu Deus! Cadê a porta de saída? Não tem. Então, pras pessoas entenderem que não tem como a gente separar uma coisa da outra. Eu falo muito de unidade, de essência, porque é justamente isso. É o que a gente tem de mais importante, né? Então, é algo que se não tiver bem encaminhado, se a pessoa não tiver noção do que ela tá fazendo ali, elas vão se perdendo. E o problema é que se ela pega um médico que faz o que ela quer, isso vai distanciar mais ainda, porque ela vai se olhar no espelho, ela não vai se reconhecer. Se você colocar 20ml de preenchedor no rosto de uma pessoa, primeiro, além de parecer o fofão, que de fato ela fica parecendo o fofão, aquilo ali vai ser traumático pra ela. E é mais uma coisa pra ela ter que lidar. Né? Então, realmente é algo muito sério o que a gente tá vivendo. Louco isso, né? É louco. Mas, doutora, você tem uma aparência muito jovial, mas você, agora na sua fala eu vi que você está sofrendo de algo que eu e a Ju estamos sofrendo também. Nós usamos exemplos que entregam a nossa idade. Porque o fofão... Porque o fofão... Ah, total. Total, gente. Eu uso muito o exemplo do fofão. O fofão... O fofão... O João sabe o que é o fofão? Não sabe, né? O João tem seis anos. Mas você sabe que esse assunto é muito louco, muito, muito, muito louco esse assunto que você estava dizendo, porque beleza e autoestima sempre foram confundidas, né? E o exemplo que eu gosto de usar é daquela menininha feinha pros padrões da sociedade que começa a namorar. É incrível. Exato. Começa a chover os ex, os pretendentes e tudo, a menina parece que tá iluminada e parece que tá linda, maravilhosa. Por quê? Ninguém entende nada. O que que aconteceu? O que aconteceu é que agora tem do lado dela um cara que tá 24 horas por dia dizendo olha, você é top, você é isso, você é linda, você é aquilo e tal. A autoestima? Então o que que é autoestima? Autoestima é a pessoa olhar pra si mesma, como a Ju disse muito bem, né? olhar pra si mesma e gostar do que vê com defeitos e com qualidades. Claro que é muito mais complexo do que isso, né? Pra explicar de uma forma bem simples, né? E, obviamente, a beleza influi nisso. Mas, o mais importante é a pessoa se conhecer. Esse caso que você citou aí da pessoa que foi até o seu consultório e não sabia o que queria foi porque o marido quis. E aí vem o marido e fala, você é, que aí já é um outro problema, um problema de comunicação. Diz assim, você é gorda. Não você está gorda. E a pessoa que não tem identidade, ela compra aquilo. Então, eu sou. Se eu sou, neurolinguística, né? Se eu sou, é porque eu nasci assim e vou morrer assim. Agora, se eu estou, amanhã posso não estar. E a pessoa compra o eu sou e compra o gorda ou feia ou flácida ou o que for. E aí vai na médica, no médico, que se for um pilantra, que infelizmente tem no mercado, vai entubar nessa mulher tudo que ela pedir e tudo. E aí, cada vez mais, como você disse, essa pessoa vai se distanciando de quem ela realmente é. Já não sabia antes. E cada vez mais vai se distanciando, né? Então, eu fiz questão de dar um resumão para a galera que está ouvindo a gente, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é... O que acontece, na sua experiência, com as pessoas que fazem procedimentos que de verdade não seriam aconselháveis para elas por causa de problemas de autoestima e se arrependem? Tem como desfazer, por exemplo, um procedimento facial ou não? Depende do produto que vai ser utilizado. Nós temos produtos que são totalmente reabsorvidos pelo organismo, que é o ácido hialurônico. Então, o próprio organismo, dentro de nove a doze meses, vai se encarregar de absorver aquilo ali. A pessoa não vai precisar fazer nada. Então, teoricamente, se ela não gostou, ela vai esperar um tempinho e vai ficar tudo bem. Mas esse tempinho é um ano? Um ano. Agora, nós temos um produto que é um pouco mais grave, que está sempre aqui na mídia, a gente sempre vê nos jornais, tudo que é o PMMA. O PMMA é um plástico. É ácido polimetilacrilato. Ele é um plástico. Um plástico. As mulheres usam para aumentar bumbum, usam para aumentar o queixo aqui. E aquilo ali, ele gruda nos tecidos do organismo, nos tecidos orgânicos. Então, ali não tem o que você fazer. Um plástico, um polímero. É um plástico. Você está colocando um plástico no seu corpo. Pelo amor de Deus. E aí? Aí colocou, não gostou? Aí necrosa. Aí colocou, não gostou. Você não consegue tirar, você vai conviver com aquilo. Para sempre. Mas aí tem implicações estéticas ou também de dor? Alguma coisa assim? Tem. Da dor. Porque imagina, é um corpo estranho. O teu organismo reconhece aquilo como um corpo estranho. Aquilo ali está se impregnando nos tecidos. Sem contar os casos de rejeição. Então, o organismo tenta expelir aquilo ali e não consegue. Tem pessoas que ficam internadas por causa disso, pós-procedimento. Tem pessoas que têm embolia. Lembra um caso que saiu de um procedimento que deu errado? A pessoa faleceu em seguida. Enfim, isso é muito comum. Isso sai todo mês nas manchetes aí. Então, as pessoas, eu falo assim, que não têm noção da gravidade. Do que está colocando para dentro. É muito triste. E a pessoa, quando procura... Porque a pessoa procura um procedimento estético hoje. E se ela não tem noção, ela vai ficando insaciável. Ela vai procurando, ela vai procurando, ela vai procurando. Porque, na verdade, o que ela precisa... Ela está procurando no lugar errado. A verdade é essa. Quando você tem a sua unidade bem formada. Você sabe, você tem o seu autoconhecimento. Você tem... Você é dono... Não é dono de si, que eu quero dizer. Você tem noção de quem você é. Você vai lá para melhorar, para ficar bem. Porque você está ficando com o rosto derretidinho. Então, a gente precisa melhorar isso porque eu quero envelhecer com dignidade. Isso é uma situação diferente. Agora, quando você está procurando... Porque você quer, de fato, parecer mais jovem. Parecer o fofão. Entrar na onda das desarmonizações. A pessoa não para por ali. Ela nunca vai estar satisfeita. Ela vai querer um lábio cada vez maior. Ela vai querer uma mandíbula cada vez mais marcada. Ela vai aumentando a prótese de silicone cada vez maior. Ela quer um bumbum de jogador de futebol. Aquela bola. Ela quer. Ela vai querendo, ela vai querendo, ela vai querendo. E isso mostra justamente que a pessoa, além de estar perdida, ela não tem nada ali para chamar de seu. Cara, isso é muito doido. Ela vai tentando, ela vai tentando, ela vai tentando cada vez mais. Isso é doido pelo seguinte. Essas pessoas ficam bonitas. Né? Mais ou menos. Na cabeça dela. Se pegar na balada, no escuro, na luz piscando lá. Luz piscando. É bonito, né? E aí essas pessoas, elas contraem relacionamentos baseados nessa nova feição. O que será que dá, hein, amor? Processo. Sério? Você sabia? Não. Tem vários processos. Tem muitos processos. É muito interessante. Gente, eu só dou risada. Jura? Tem. Tem processo de muitos homens com mulheres que tiveram filhos feios. Ah, não. Porque casou com a mulher. A mulher toda esticada, cabelo esticado, nariz feito, tudo, né? Nasceu os filhos. Tudo fiotinho de cruz credo. E aí... Tem vários desse tipo. Vários. Com DNA não dá pra fazer procedimento, não. Com DNA, né? Não muda. Não. E aí as crianças nascem com DNA. Não nasce com a plástica. Gente, de verdade. É, a gente ri, mas é trágico, né? Eu sabia que tinha processo em relação a isso. Tô chocada. Tem. Tem vários. Tem vários. Procura depois que você vê. É muito engraçado. E você casca o bico, né? Porque aí você tem que rir, né? Porque você vai fazer o quê? Eu sei, gente, que não é pecado, mas, né? Não sei se é pecado também, porque é o fato, né? Eu fico, né? É tragicômico, né? É, mas vamos lá. Você falou de algo muito interessante, o Luiz também falou, e que é muito sério. Que é o papel do médico nisso tudo. Só que não são só médicos que podem fazer esses procedimentos. Eu mesma fui, em algumas clínicas, antes de chegar até você, de biomédicas, de esteticistas, de dentistas, né? Tem vários tipos de profissionais que fazem procedimentos. E aí, o que que acontece? A grande maioria da população, ela é um tanto quanto ignorante, no sentido de saber... De desconhecer. É, de desconhecer e não saber distinguir o que é um bom profissional do que não é um bom profissional. Então, a pessoa viu uma placa de uma clínica linda, aí ela entra naquela clínica toda luxuosa e fala, meu Deus, é aqui que eu vou sair, né? Com a foto da artista lá na porta. E aí, fala, não, aqui é confiável, porque eu confio na artista tal, que tá lá na porta, porque ela, né? Ela é linda por causa disso aqui, então eu vou entrar e vou fazer. E aí, em duas dessas clínicas que eu fui, uma até foi um médico, que me atendeu, e a outra foi uma biomédica, os dois queriam colocar preenchimento em mim, né? Fazer, aumentar aqui, aumentar a... Falei, gente, eu já tenho a cara do tamanho de uma lua cheia no mês de maio. É agosto ou é maio que é a maior lua cheia que tem? Eu já tenho uma cara do tamanho do... As pessoas ainda queriam aumentar, pra dar a sensação de que afinou. Eu falei, a conta não fecha. Isso porque eu sou uma pessoa consciente. Eu sou uma pessoa que tenho esse discernimento, que a grande maioria da população não tem. E aí? As pessoas ficam, então, à mercê. Isso é muito comum, né, Ju? Sim. É muito comum, muito mais comum do que vocês podem imaginar. E, na verdade, eu vou um pouco contra a corrente, porque essa moda de harmonização facial é você padronizar as pessoas. Vamos lá, massificar todo mundo, porque alguém falou que assim é mais bonito. Vamos mudar as nossas faces, porque assim é esteticamente mais bonito. Antigamente era o cabelo da novela que era assim, né? Hoje é... Hoje é o rosto. Entregando a idade de novo, né? Não vou cortar, mas entregando a idade de novo. Antes era o cabelo da novela. Hoje não é mais tão popular, né? Mas verdade. É. Independentemente do profissional, né? Que faça o dentista, o biomédico, o médico. Isso tá disseminado. Isso tá disseminado, né? E a gente não pode nem criticá-los, porque eles já vendem o ensino dessa forma. Olha só. Sim. Quando eu me formei, vou só puxar um pouquinho pra entender. Eu queria, eu sempre gostei muito dessa parte da estética, só que aí as pessoas iam pedindo e eu me incomodava um pouco com aquilo. Eu falei, nossa, eu preciso estudar mais, porque não tô achando que precisava. Isso no meu primeiro, segundo ano de formada. Eu tenho dez anos de experiência. Comecei a fazer workshop disso. Eu falei, vou estudar, né? E aí eu aprendi, então. E eles ensinam. E ensino, é assim. Não, então aqui, porque o malar tem que estar aqui, tem que acompanhar aqui, porque aqui a gente tem que ser sustentado. A gente aprende assim. Você entende como que a gente não pode nem... É um sistema que já vem dessa forma. Médicos famosíssimos, gente. Que ficam famosos e reconhecidos por quem inventou a técnica tal, assim. E a gente tá mudando o rosto de todo mundo. Então, assim, a gente não pode nem criticar o profissional que faz, porque ele ainda acha que tá razão. Ele tá seguindo um padrão. Ele tá seguindo o protocolo. Pagou caríssimo no curso. E aquilo começava a me incomodar. Eu falei, mas eu não queria deixar o rosto dessa pessoa dessa forma. Daí eu cheguei a ter uma crise no meio aí. Eu falei, acho que eu tô na área errada, gente. Não tá certo. Tem alguma coisa de errado, né? E aí eu fui começando. Eu falei, não, mas tá mudando muito. Não tá legal, assim. Não é por aí. Eu fiz duas harmonizações na minha vida. Porque existe o procedimento pontual, que é você faz um botox, faz um bioestimulador de colágeno. Se tem o lábio muito fininho, pra ficar mais harmônico, você vai lá dar uma leve enchidinha na boca da pessoa. Ela vai se olhar no espelho. Ou ainda sou eu. Eu tô aqui, né? Ela vai se reconhecer. Harmonização é a gente fazer tudo o que a gente acha dentro daquele padrão que a gente aprende. Então, foi mal indicado, então, que eu tinha que fazer preenchedor aqui? Que não. Você tava seguindo o que aprendemos, né? O que a gente seguia naquele padrão. Então, olha como é mais grave do que parece. A gente aprende. A gente vende uma estrutura onde a estética é assim, né? O bonito é assim. Cara, você não tá doido? Que eles fazem, tipo, uma matemática, né? Tem que ter tanto de medida quanto proporcionalmente. E aí, ah, o seu tá torto, então vamos preencher para ficar na medida padrão. É, gente. Como se todo mundo tivesse que ter a mesma medida, porque o padrão é esse. E aí nós temos um problema que, pra quem não conhece, eu não sei se é o seu caso, né? Mas eu vou falar de um assunto que é muito peculiar pra gente aqui, né? A gente trabalha muitos anos aqui com autoestima. E autoestima, obviamente, repetindo, tem tudo a ver com a nossa aparência. Mas hoje eu vou falar de como essa ligação é mais profunda também do que a gente imagina, né? A nossa aparência com a nossa autoestima. Então, o rosto, na verdade, segundo a medicina chinesa, ele mostra tudo. Tudo que tá funcionando dentro do nosso corpo e o que não está. Por exemplo, o exemplo, por exemplo, o exemplo é demais, né? Mas o exemplo que eu gosto de usar, entregando a idade de novo, é do Tim Maia. Quem não lembra daquele cantor famoso, Tim Maia? Ele faleceu de complicações gastrointestinais. E ele tinha uma mancha, né? Uma mancha no rosto. E aqui desse lado aqui, segundo a medicina chinesa, nós temos pontos aqui, lá da acupuntura, que são relativos a todo o sistema gastrointestinal. Então, tá tudo relacionado à saúde dos nossos órgãos, com a aparência, não só no rosto, mas também tem sinais nas palmas das mãos, nos pés, e no pavilhão auricular, e no nosso crânio. Beleza, então quer dizer que se eu não tiver saúde, não vou estar bonito? Sim. Quer dizer. E de novo, tem um monte de gente podre, fisicamente podre, que faz procedimentos estéticos, e que fica lindo. E aí você não consegue nem ver se a pessoa tá pálida, doente, porque não dá, né? Tá tão mexida, né? Tem gente que faz tatuagem no olho, pra ficar branco, né? O branco do olho. Eu fiquei chocada com isso. Cara, eu conheci uma pessoa que fez isso. E aí o médico não consegue ver se a pessoa tá doente, por exemplo, se a pessoa tiver uma hepatite, não vai ficar amarelo. Aparece, né? A gente tá se distanciando da nossa humanidade, né? Vocês percebem como, né? Como tá ruim? Em todos os sentidos. Tá dando ruim, né? Tá dando ruim? Tá dando ruim. Então, como eu ia dizendo, a gente tem uma ligação muito mais profunda, né? Esse lance da autoestima lá, da menininha, que às vezes é feinha pros padrões da sociedade, mas começa a namorar e começa a elevar a sua autoestima e parece mais bonita, isso é muito louco. Muito louco porque isso não é só uma sensação, é fisiológico. É doido isso. É um negócio chamado neurônios espelho. A gente tem isso aí dentro da gente, e aí eu olho para o outro e eu sou capaz de... Eu vou usar uma palavra que a gente... Ela é perigosa porque o povo leva para o outro lado, mas a gente tem uma energia. Não uma energia de... cósmica, o negócio... Não é místico, né? Não é místico. Mas é aquele lance de, por exemplo, cheguei no lugar, olhei para uma pessoa e falei, ah, gostei dela. Sem falar nada. A gente sente isso, todo mundo sente, né? Ou o contrário. Cheguei, putz, olhei para a pessoa... Não deu. Não desce. Né? Como? Da onde vem isso? Vem de uma comunicação wireless que a gente tem. Isso é fisiológico. A gente... Inclusive tem um instituto americano que se chama HeartMatch, Heart de coração e Match de matemática, né? E ele mede, começaram a medir, magnetismo emitido pela nossa atividade celular. E segundo eles, e eu também acho isso, a gente deve ter uma codificação e decodificação dessa mensagem para que essas sensações sejam possíveis. Porque da onde vem isso? Isso não pode ser místico, né? Tem que haver uma explicação fisiológica para isso. Ok. A sensação existe, todo mundo sente, e não dá para falar que não tem, né? Não, existe. Todo mundo sente isso, né? E é nessa sensação que eu tenho do outro que eu tenho uma impressão, uma comunicação não verbal que eu sou capaz de sentir se aquela pessoa está situada na realidade ou não, se ela tem autoestima ou não, se ela confia em si ou não. tanto por essa questão que eu comentei agora quanto pelos sinais que a pessoa dá por uma linguagem não verbal para onde ela olha, como que ela se comporta, enfim, são vários sinais, né? E a beleza artificial não vai corrigir isso de jeito nenhum. por isso que a gente sugere que sim, as pessoas caprichem na beleza porque é muito importante, a beleza é um valor muito grande, a gente é guiado pela beleza, nós somos animais que instintivamente procuramos a beleza em tudo, você vai procurar uma maçã para comer, você vai dar uma bonita, né? É assim. e também para o lado de dentro a gente tem que estar bem e essa beleza que vem de dentro ela chama autoestima. Quando exteriorizada ela chama auto, quer dizer, quando exteriorizada de acordo com o meu conceito ela chama autoimagem, o que eu vejo de mim e as pessoas estão com a autoimagem toda deturpada com procedimentos estéticos errados detona mais ainda apesar de bela, bonita, né? E autoestima então ninguém nem sabe o que é. Mulheres principalmente elas procuram ser bonitas por uma questão animal. Isso é louco, cara. Eu tenho que falar, gente, desculpa aí roubar a cena, mas eu tenho que falar por uma questão animal. sedução. Senão a gente não é escolhida, né, senhor? Senão a gente fica pra titia. Sedução. Oi. É, a beleza, as pessoas falam que beleza não põe na mesa. Eu não posso completar a frase que nós tomamos no oio. Tá rolando um clima a gente que eu tô sobrando. Beleza, me põe na mesa. Agora é a hora do café? tá brincando. Mas, né, a gente escolhe com o zóio, né, igual a maçã, né, pra escolher. É inconsciente, né? E aí, olha que louco, aí a pessoa está desfigurada porque não é mais ela e aí o parceiro a escolhe por causa desse exterior. Mas o parceiro também vem com uma autoestima e uma autoimagem deturpadas. Até porque pra pessoa entrar num relacionamento por causa de aparência apenas, né, fica ruim porque a aparência ela atrai. Igual a maçã lá, você pega a maçã mais bonita, comeu, mas se tiver azeda, você vai comer ela inteira? É. Não vai, né? Então, aquilo chama atração, é a primeira parte de um relacionamento. Depois, você vai conhecer alguém que é aí que você vai ter aquele feeling de entender quem é a pessoa, do que ela gosta, conhecer o interior dela, vamos dizer assim. Mas nessa fase, as pessoas também estão com problemas. complicado, né? Mas o lance é que isso vem de um instinto animal. Lá na, nos nossos pais pré-históricos, era assim. A mulher, ela precisava ser escolhida porque quem caçava, quem saia lá pra caçar era o homem. então, se ela não tivesse, não fosse escolhida, ia ficar ruim pra ela. Significava a vida dela, a subsistência dela e da espécie, da prole. Ela tinha que ser escolhida, era uma questão de vida ou morte. e aí, como é que escolhe o cara? Como é que eu sou, eu mulher, sou escolhida? Beleza ou dotes naquela situação? Então, tinha os padrões que historiadores falam aí, mas a gente nunca sabe exatamente o que eram, né? Tinha padrões, o homem escolhia alguma coisa lá pra procurar na mulher. Tem gente que fala que são as formas físicas, quadril largo pra ser parideira, pra ser uma boa mãe pra minha prole, seios fartos pra poder amamentar, pra dar vida pra minha prole, enfim. Mas hoje a vida é um pouco diferente. Nessa época aí eu ia ser escolhida. Você foi escolhida aí. Deixa quieto. Não, agora eu também sou escolhida. Nessa época aí de quadril largo e sem os fartos, eu ia me dar bem. Ah, você já se deu bem, vai. Olha o homem do seu lado, Ju, você já deu super bem. Obrigado, doutora. Mas hoje as pessoas não querem nem a prole, né? Não. Você falou pra escolher a prole tinha que ter... As pessoas não querem nem... E aí que vem os padrões de hoje. Né? Porque hoje você não pode mais ser ancuda e... Não, tem que ser os peitos durinhos em pé que não serve pra... Não serve pra amamentar, né? Tem que ser a bunda... Na nuca, bumbum na nuca. É, que não dá pra ter aquele quadril, né? Que tira tudo. Então é exatamente... Olha como que tudo está interligado. Tudo. Como que diminuiu a prole e como que mudou o padrão e como que tudo está interligado. Que o mundo exterior é um reflexo do que todos estão vivendo interiormente. Nós somos alimentados, né? Pelo que vemos e ouvimos, né? O mundo entra em nós através dos sentidos. Então a gente pensa que não tem, por exemplo, a cor de uma parede interfere, né? Então a gente acha que ah, é só um filminho bobo. Ah, eu sigo essa pessoa, não concordo muito, mas não tem nada a ver. Isso vai fazendo uma mudança na pessoa, né? Nós somos alimentados por isso. E de forma inconsciente você está sendo o tempo todo manipulado, o tempo todo você está sendo induzido a entrar nas novas regras, no novo padrão, né? Claro, isso aí é para arrebentar a gente, né? Mas eu tenho um assunto polêmico. Polêmico? É. Então vamos lá, que a gente gosta mesmo de ser cancelado, manda a ver. Não, é polêmico com a doutora. Doutora, e aí? Vou fazer uma pergunta pessoal, que eu sei que você, né? Mas é que quando eu indico você para muita gente, e aí, a primeira coisa, eu falo, gente, porque a doutora, ela é contra essas coisas, primeira coisa, na hora que a pessoa bate o olho em você, elas falam assim para mim, mas Ju, ela abusou do preenchimento, né? Já até sei, a boca. É, mas ela abusou do preenchimento, porque olha essa boca. Aí eu falo, vai lá seguir ela. Tem um destaque sobre isso. mas como nós estamos aqui ao vivo com você, né? Ao vivo assim, né? Gravando presencialmente. Ao vivo gravado. Ao vivo gravado. Conta para a gente essa história, porque todo mundo que olha para você, falando contra essa questão de preenchimentos e coisas artificiais, e a gente olha para você, e a sua boca é algo que chama muita atenção, porque, né? Você é toda delicadinha, toda com traços delicados, e um bocão, aí a gente fala, meu Deus, ela, será que é ela mesmo que faz o preenchimento dela, amor? Né? Que bocão é esse, né? Que bocão é esse? É meu. Empoderada. É meu esse bocão. Essa é de nascença. Eu sempre fui bocuda, e isso foi um problema já para mim. Vocês acreditam? Bocuda. Carnuda. Carnuda. Isso já foi um problema na minha adolescência. Quando eu era criança, eu nem sabia, né? Mas na minha adolescência, a minha irmã sempre era a minha referência. E ela tinha o lábio bem fininho, ela tem o lábio bem fininho, que ela não faz procedimentos. E eu me comparava, porque ela colocava aparelho, eu chorava que eu não queria, não podia colocar aparelho. Ela usava aquele, sabe aquele freio de burro? Gente, eu chorava que eu queria usar aquilo, eu dava um problema para a minha mãe. Gente. E eu queria aquela boquinha, porque eu amava, né? Era a irmã mais velha, tal, aquele amor. E na minha adolescência, eu cresci já, adolescência assim, entrando na adolescência ali, 12, 13 anos, com aquela boca assim, né? Eu não passava muito batom. Aí a Angelina Jolie, tchá, ela estourou. Começou a fazer sucesso. Aí você ganhou no Mega. Aí pronto. Aí eu já até empinava a boca assim. Fiquei em casa, me senti em casa, né? Então, eu recebo muito. É a pergunta mais frequente das minhas caixinhas. Do seu preenchimento. Então, eu precisei fazer... Que foi só a mãe que fez. Foi Deus, né? Eu precisei fazer aquele destaque, para as pessoas entenderem que seria uma hipocrisia, né? Eu defender uma coisa e fazer outra coisa, né? Viver outra coisa. Então, eu tenho, sim, Skin Booster nos meus lábios. É um procedimento de hidratação intracutânea. Ele volumiza muito pouquinho. A função dele é hidratação. Porque a minha boca racha igual... A Ju é bocuda também. Ela sabe o tanto que... É, inclusive é uma das indicações para eu fazer... Para hidratar... É, o Skin Booster, né? Porque ele é... Para melhorar esse aspectozinho de... É, porque a gente que tem a boca muito grande, ele fica muito enrugado, né? Até porque é um tecido que estica e... A gente mexe o dia inteiro, né? É. E aí ele... Mas agora eu estou hidratando sempre. É. Hidrato agora três vezes ao dia. Faz parte da rotina do Skin Care. Mas é a pergunta que eu mais recebo, Ju. Então, aí eu já gravei, já coloquei no destaque, agora eu só... Gente, vai lá. Chega desse... Por favor. Vai lá no destaque. Mas isso, assim... É... Hoje, então, depois da Angelina Jolie... Ah, não. Meus problemas acabaram com a Angelina Jolie. Me encontrei nela. É. Pô. Olha como que as referências são importantes, né? Exatamente. Exato. Perfeito. Olha, você fez um link perfeito. Ali acabou a minha crise existencial. Depois eu amava a minha boca. Eu usava batom, usava brilho. E acabava na boca grande. E achava, né? Metida. Aí ficava com a boca, tá? Mas eu tenho também Botox, que eu faço preventivo, já tem cinco anos. Então, agora eu tô sem, toda enrugada. Mas eu faço de seis em seis meses. E esculptra, né? Eu já faço há dois anos. Sucesso. Desde os 32 eu comecei a fazer que é a minha poupancinha de colágeno, porque eu quero envelhecer com dignidade. Ai, que chique. É isso que eu tenho. Mas é... A gente vê que fica muito natural e bonito mesmo, né? Porque a beleza é um valor. É um valor. A beleza, ela é importante pra gente. Pra tudo, né? É isso aí. Agora eu tô indo no mesmo caminho, amor. Entendeu? Tá certo. Prepara. Aliás, preciso dar os parabéns aqui ao vivo. Ao vivo, não. Gravado. É, tem que entender o nosso ao vivo, né, gente? Na frente das câmeras. Porque a Ju comenta muito isso, né? Que você quer realçar... Você sempre... Qual é a palavra? Incentiva a realçar a beleza natural. Ou cuidar dela, né? Pra envelhecer com dignidade. Pra nós, de meia-idade, né? Pessoas jovens. Pessoas jovens que querem prevenir. Mas nunca mudando as características naturais das pessoas. É isso mesmo? Explica um pouquinho como é esse seu trabalho, por favor. Eu vou falar algo polêmico aqui agora. Não existe mulher feia. Não existe. Não comece a rir, não. Ó, eu falo isso. Não tem mulher mal cuidada. É. Não é? Pronto. Ah lá. Tá vendo? Não tem. Não tem de verdade. E a mulher, diferente do homem, nós temos muitos adereços. A gente tem cabelo. A gente tem maquiagem. Isso chama fake news. Não. Não. Isso chama... Não. Fake news. Tô brincando. Negativo, Luiz. Nós temos a roupa, né? O caimento. Você usar o que valoriza o teu corpo sem ser vulgar. Pelo amor de Deus, gente. Então, a mulher, hoje em dia, é muito fácil ser bonita, gente. Né? Tem um problema aí. Tá com os dentes meio torto, vai no dentista. Sim. Tá com a pele cheia de acne, vai no médico. Vai no dermato. Né? Tem tanta... E você vai continuar sendo você. Né? Eu falo muito, entrando agora na parte do meu trabalho, sobre essência. É o que a gente tem... É o que a gente tem de nosso. É o que a gente tem de único. Né? E isso, a gente não pode abrir mão. Isso não é algo que a gente negocie. A nossa essência é nossa. É o que a Ju falou no começo. Se amar. Amar nossas qualidades. Os nossos defeitos. Né? Ser firme, mas ao mesmo tempo também entender que temos limitações. Sim. E saber exatamente que a gente vai cair, mas a gente vai levantar e vai tentar ser melhor. Né? Igual a gente falou, ah, se meu problema fosse o dente, né Ju? Se o meu maior problema fosse esse. Uhum. As pessoas estão se apegando a coisas tão pequenas. Né? E lá dentro tá fluindo. Então, eu trabalho muito essa parte da essência. Primeiro, porque não tem mulher feia. Quer ver as pacientes ficarem bravas. Doutora, analisa meu perfil. Aí eu vou lá e analiso. Tem umas que nem respondem. Elas contam P da vida, porque eu falo. Teu rosto tem harmonia, tem proporção. O teu olhar é bonito. O seu sorriso é lindo. Tá perfeito. É só começar o skincare. Elas querem morrer. Não é o que ela quer ouvir. Já tem umas que... Não, doutora. Mas olha isso. Daí ela faz um... Tem umas que mandam um vídeo. Olha, doutora. Olha aqui quando eu sorri. O nariz não. Olha aqui, doutora. Olha aqui. Eu falei, gente... Vou mandar pra você. Olha meus dentes como é que fica. Você tá procurando pelo em tatu, mulher. Não tem. Não tem. Aí eu falo, vai pro psicólogo. Eu vou começar a indicar aqui. Oficina emocional. Vai lá. Vai fazer você cuidar de mim. A pessoa precisa. De verdade. Você entende, Ju? Então, a pessoa que não tem ali uma vida... Como é que eu posso dizer? A pessoa que não tem ordem na vida... Ordem no sentido bem amplo que eu tô falando, assim. Não só emocional. Sim. Mas em todas as áreas da vida, ela se perde muito fácil. Sim. Qualquer coisinha vai tirá-la do prumo. Inclusive, vamos fazer um gancho aqui sobre a ordem. Estamos lendo aqui no nosso canal do YouTube, ao vivo, todos os dias, às seis e meia da manhã. O livro Doze Regras para a Vida. Onde o Peterson fala sobre ordem e caos. Ele fala exatamente sobre isso. E essas leituras ficam gravadas. Então, pra quem não pode assistir ao vivo com a gente. Ou também é atemporal, né? Porque esse vídeo aqui a pessoa pode estar assistindo a qualquer momento. Então, a gente tem uma playlist dentro do nosso canal aqui do YouTube, do Oficina Emocional, sobre o clube do livro As Doze Regras para a Vida. E fala exatamente sobre isso. Que a gente precisa ter uma ordem pra conseguir conviver com o caos. Então, nada vai ser perfeito. A gente precisa ter minimamente uma base. Então, quando eu tenho... O que ele fala lá no livro, né? Só pro pessoal entender o contexto aqui. Que quando eu tenho um casamento, por exemplo, estruturado. Eu tenho um homem que me ama. Independente se eu tô bonita ou se eu tô feia. Eu pego. Claro. Claro que a beleza é um valor. Claro. E que eu vou querer ficar o mais bonita possível pra ele. Mas e se acontece um acidente? E se eu sofro um acidente, transforma a minha cara e eu fico sem cara, por exemplo. Que acontece, não acontece? Que as pessoas sofrem acidente e deformam. Aí ele não me ama mais porque eu estraguei a cara. Não, gente. Ele casou comigo porque é pra eternidade, não é? Perfeito. Pra enquanto eu tiver bonita, porque vai acabar? Vai. Oxi. E como? Pode fazer colágeno, mas vai cair também. Pode. A gente repõe colágeno, mas vai cair. Vai cair. Então, assim, quando eu tenho... Isso é ordem, né? Então, quando eu tenho uma estabilidade, quando eu tenho uma certeza, quando eu tenho algo dentro, algo interno, algo forte, o externo, o caos não me incomoda. Agora, quando acontece o que a doutora falou, que eu não tenho o mínimo de ordem, eu não tenho o mínimo de segurança, tipo, esse homem só me ama porque eu sou bonita. Enquanto eu tô produzindo, enquanto eu tô fazendo alguma coisa. Se eu não servir mais pra ele, pra nada, ele não me ama mais. Ou seja... É uma moeda de troca, não é amor. Aí isso não é ordem, isso é caos. E aí a pessoa não consegue, ela não tem onde se apegar. E vou te dizer mais, Ju, não existe beleza sem ordem. Não existe. Que sentido de ordem? A ordem interior. Eu trabalho muito. A minha frase é, a beleza vem de dentro. Não existe. A pessoa pode fazer, pode gastar 50 mil em procedimento, ela pode ficar do jeito que ela sonhou, igual a fulana de tal, igual a Angelina Julica com a boca daquele tamanho, ela pode fazer o que ela quiser. Ela ainda não vai encontrar a beleza, porque ela não vai entender o que é a beleza. A beleza, você falou agora, nós procuramos a beleza de forma inconsciente, em tudo. Numa casa que nós vamos escolher pra morar, no que nós comemos, nas frutas, você vai viajar, você quer um lugar que seja agradável aos teus olhos. A beleza existe desde sempre, né? E o que a gente tá vendo é que a beleza está sendo corrompida, né? Estamos tentando fazer com que a beleza seja relativa, só que infelizmente ela não é, ou felizmente ela não é, né? O que é belo é belo, o que é feio é feio, ponto final. Isso não vai mudar, né? Então, não há beleza sem ordem, nesse sentido interno e externo que eu tô falando. E é uma ordem de vida, né? De vida. É uma ordem de vida e uma ordem interior. Sabe que você falou uma coisa muito interessante, que bate demais com o que a gente faz aqui. Parte do que a gente propõe nos nossos tratamentos é organizar as pessoas. Internamente. Por quê? Vou citar esse exemplo de novo, né? Pra quem já viu em algum vídeo, vai ver de novo agora. A gente vai vivendo, vai pegando as emoções e vai, ó... E aí, ao longo da vida, a gente vai usar as emoções. O que que é isso? É raiva? Eu não sei se é raiva, se é medo... É emoção, é emoção. É emoção. Ai, tão ruim, tão ruim. Tá aqui. Tá aí. Então, não sei. Você que é terapeuta aí, vê aí. Você que fala aí. Tem hora que é bom ou é ruim? Tem hora que é bom, tem hora que é ruim, eu não sei. O que que você tá sentindo? Não sei. Tenho medo. Do quê? Não sei. Então, as pessoas não conseguem identificar as emoções dentro de si. E não conseguem olhar pra si com honestidade. Porque acham feio o que tem lá dentro. Então, se eu acho feio e não belo, eu não quero olhar pra dentro de mim. Olha que loucura. Perfeito. E não quero mostrar pros outros. Pior. Mil vezes. Não quero mostrar para os outros. Então, parte do que a gente faz é pegar esse saco das emoções, jogar em cima da mesa e começar a separar. O que que é isso aqui? Isso aqui é medo. Isso aqui é raiva. Isso aqui é isso. Isso aqui é aquilo. Esse aqui a gente devolve o dono. Esse aqui eu guardo na gaveta. Esse aqui eu vou lidar agora. Esse aqui eu vou diminuir. Esse aqui eu vou picar pra ver se eu consigo engolir. Desce. Né? Vou fazer um refogado. É. Picadinho, tal. Por quê? Pra que as pessoas possam olhar pra dentro de si. E se reconhecer. Ok. Eu tenho essa aparência graças a minha descendência e muito obrigado que eu vim de lá e que lá tem coisas boas também que estão dentro de mim. Então eu começo a me reconhecer muito, opa, muitas gerações pra trás. Lembrando de onde eu vim e o que foi necessário pra que eu pudesse estar vivo aqui hoje. Muito antes da beleza. Diga, amor. Isso em um dos pilares, né? Porque isso que o Luiz tá descrevendo é o que a gente faz dentro do Eu Sei Cuidar de Mim. Que é o nosso processo que a gente desenvolve, leva a pessoa a se desenvolver nos três pilares. Então a beleza ou a aparência externa, ela depende do sistêmico, que foi o que o Luiz falou agora. Que é a nossa origem, a nossa família. Nós temos os traços dos nossos. Nós somos o fruto de uma árvore. Então não vai nascer manga num pé de caqui, né? Então nós já nascemos com um biotipo, com um físico, com uma aparência que vem da nossa família, da nossa descendência. Uma carga genética cheia de características, né? A nossa aparência física também, ela reflete o nosso interior, as nossas emoções, que é o segundo pilar, né? Então a gente tem o pilar sistêmico, o pilar emocional, que é nós, como nós estamos nos sentindo por dentro. Como que tá essa autoestima, essa autoimagem que o Luiz falou, né? Que nós estamos falando aqui. E o terceiro pilar é o físico. O que que eu tô comendo? Se eu tô dormindo? Se eu tô me exercitando? Se eu tenho saúde ou se eu tô doente? Porque uma pessoa doente, ela vai mudar a cor. Ela vai mudar o aspecto, ela vai mudar tudo. Vai ter espinha ou não? Vai ter mancha ou não? Vai ter... Então, dentro do eu sei cuidar de mim, é que acontece esse processo que o Luiz tá explicando, né? Que a gente faz aqui, da pessoa se trabalhar de dentro pra fora, né? Que encaixa totalmente com o seu slogan, né? Que é a beleza vem de dentro. E aí, quando a gente chega na dermato, ou no esteticista, ou pra fazer qualquer procedimento, aí o negócio funciona. Aí a coisa flui. Porque eu já estou... Claro que... Eu costumo dizer muito isso pras pessoas, né? Ah, eu resolvi o emocional, o físico, ele se resolve sozinho? Não. Não. Claro que não. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Porque, claro que eu resolvi o meu emocional, mas eu tô com 39 anos. Mas... Claro. Né? Agora eu emagreci 15 quilos. Então, quer dizer, vai mudar. Eu preciso de um colágeno. Eu preciso fazer algo externo, que não é só cuidar das emoções e entender e mudar a alimentação e exercício físico. Não. Eu tenho outras ferramentas. Nós temos outras ferramentas para poder melhorar e otimizar esse... Perfeito. E só você pode fazer por você, né? Não vai cair do céu se você não levantar todo dia e ir para a academia. Sim. Se você todo dia não se preocupar com o que você está ingerindo. Com a hora que está dormindo. Ninguém faz por você. Com quantas horas de sono você está tendo por dia. Uhum. Né? Então vamos lá, doutora. É detalhe, hein? É detalhe, hein? Vamos... Antes de prosseguir, vou falar a frase aqui que está na minha cabeça. Uhum. O que adianta um rostinho cheio de botox perfeito, lindo, maravilhoso, sem um sorriso, né? O que adianta? Pra que tudo isso, né? Pra que tudo isso? Diga, amor. Não, eu ia aproveitar a fala ali e perguntar pra ela. Doutora, o que que nós, mulheres, os homens também, mas mais as mulheres, o que que nós precisamos fazer de básico, assim, de que não pode deixar de fazer todos os dias nesse sentido de sono, alimentação, o skin care, né? O que que é o básico que pra você ter uma pele, um cabelo, um rosto, uma unha viçosa, né? Um aspecto de uma pessoa saudável. Qual é o básico que a doutora recomenda? O sono é o principal, as pessoas acham estranho quando eu falo isso, mas a gente precisa dormir bem. Precisa. A insônia, a privação de sono, ela é o começo de muitos outros problemas, principalmente das ansiedades, aquelas que vão saindo fora da fisiológica, né? Todos temos ansiedade, mas existe ansiedade fisiológica e a patológica. Então, o sono é fundamental. Ah, mas interfere com a pele? Claro que interfere com a pele. Tudo interfere, porque enquanto nós dormimos, o nosso cérebro está produzindo hormônios, substâncias que a gente precisa, né? A alimentação está totalmente relacionada também, né? Com a nossa pele. Nós temos alguns alimentos que a gente sabe que são comedogênicos, o que que é isso? Que dão acne, leite, chocolate e queijo, que também já vem do derivado do leite, né? Então, são batatas, assim, que a gente sabe que dá. Batata também? Batata. Não, é batata, assim, tipo, vai dar acne. Também não pode comer batata. É, batata é carboidrato pesado. Aí eu vou entrar na parte da atividade física. Atividade física, né? Nós somos um conjunto. Não adianta também fazer o skincare mais caro que tem e deixar essas outras partes de lado, né? A gente não vai conseguir também ficar bem. Então, o sono, a alimentação, a atividade física e o skincare, né? E o mais importante, que eu não posso esquecer, são cinco. O autoconhecimento. A gente tem que ter um tempo de introspecção. Gente, isso é necessário. Você tem que ter um tempo ali pra você. Seja em forma de oração, seja em forma de meditação. Uma forma que cada um achar melhor, né? De acordo com suas crenças. Mas não dá pra engatar uma primeira na vida e sair andando, assim, igual uma biruta. Não dá. Não tem como. Sem saber quem eu sou, de onde vim, pra onde eu quero ir. É impossível. Então, saúde plena não é somente a ausência de doença. Saúde plena é você buscar diariamente. Eu falo que a forja é diária. É você buscar diariamente ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, né? É fácil? Não. Não, claro que não. Não é fácil. Mas a gente tem que todo dia se propor a isso. Eu costumo dizer que a gente tem que escolher o sofrimento. Porque é sofrido. É sofrido. Você ter hora pra acordar, você se preocupar com isso, né? O dia todo. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô errado? Onde que eu tenho que melhorar? O que que eu tenho que estudar pra ser uma esposa melhor? Pra ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, né? Em tudo. Dá muito trabalho. Não é gostoso. É um sofrimento. Só que aí você tem que escolher o sofrimento. Você quer esse sofrimento? Ou você quer o sofrimento de viver na ignorância? De viver com... Que outro caminho nós temos? Eu penso assim. Que outro caminho? Qual seria a outra opção? Eu não... Não. A outra opção não dá pra mim. Tem que ser essa. É assim. Essa é a melhor opção. A única possível para mim. Então, eu sempre falo pras minhas pacientes. É cada dia, um dia de uma vez. Você vai tentar ser melhor. É fácil todo dia manter uma rotina de skincare? Não. Não é porque eu prescrevo que eu acho fácil. Que eu consigo fazer ele todo dia certinho. É difícil. É fácil todo dia acordar naquele mesmo horário. E ter aquela rotina. Acorda. Vai pra academia. Vai pro trabalho. Você chega em casa e tem o terceiro turno com o filho. Vai fazer tarefa. Gente, é uma loucura. A gente chega no fim do dia como um limão espremido. Cansado. Exausto. Mas amém. Amém. Cumpri meu dever hoje. Fiz o meu papel hoje. Eu falo muito essa frase. A rotina é salvadora. Porque senão o caos se instala. E aí você não consegue mais voltar pra onde você tava. Pois é. Essa aí é a ordem que tá faltando pra geral. 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 Isso parte de um conceito muito equivocado. Aliás. Outra que a gente usa aqui direto nos nossos tratamentos. Tudo que a gente sofre parte de conceitos equivocados. As pessoas têm um conceito completamente equivocado. Completamente errado sobre o que é beleza. Um conceito completamente errado sobre o que é ordem. E um conceito completamente errado sobre o que é bom pra nós. Antigamente as pessoas padeciam, sofriam demais por falta das coisas. Faltava comida. Faltava recursos. Faltava tal. Faltava tudo. Hoje é o contrário. As pessoas padecem pelo excesso. É o excesso de conforto. É o excesso de comodidade. É tudo na mão. É o excesso de açúcar. Excesso de... Do que for, né? Excessos. Tem tudo demais. Tem beleza demais. Né? Beleza. É, beleza. Demais, né? Então tem tudo muito. Enquanto a pessoa não olha pra si, por causa dessa distração, De tanta coisa ao nosso redor, Ela não vê como a gente, como ela tá pobre de verdade. E quando a gente olha pra dentro, É só aí que a gente entende a importância de uma ordem, Uma rotina. Porque eu preciso ser alimentado todo dia. Eu preciso de exercício todo dia. Eu preciso parar pra olhar pra mim todo dia. Essa é a ordem que é o antídoto para o caos, segundo o Jordan Peterson, No livro Doze Regras para a Vida. É isso aí. Interessante, né? Muito interessante. Mas aproveitando que você foi aí mais pro lado da medicina, Conta um pouquinho pra gente o que é ser médica da família. Ah, eu amo ser médica da família. A medicina de família, ela é a medicina mais completa que nós temos, Porque é um médico capacitado em atender o paciente em todos os ciclos da vida. Então não é que você vai atender a família inteira. Também. Também. Já vou chegar lá. Tá, então vamos lá. Eu atendo a gestante, eu atendo o bebê, eu atendo a adolescente, Eu atendo ela na idade adulta, eu atendo a parte da senilidade, Quando o paciente já está idoso. Então, quando eu posso, por exemplo, atender hoje aquela adolescente, Daqui um tempo eu vou atender a filha dela pra fazer aquela mesma orientação que eu fiz pra mãe. Então, a medicina de família, ela é muito famosa fora do Brasil. Aqui é o médico de postinho, é super desvalorizado. Mas no Canadá, na Austrália, é a medicina que funciona, é essa. Porque a gente, cada médico cuida de uma parte do corpo agora, né? Tem até autores que falam da barbárie da especialização. Cadê um médico que pode cuidar de mim, de todas as minhas queixas? Onde que tá esse médico, né? Você tem que ir no cardio, você tem que ir no dermatitis, você tem que ir no gastro, você tem que ir no... É diferente, então, do clínico geral? É diferente. O clínico geral, geralmente, ele não vai atender criança. Quem atende a criança é o pediatra. Você tá entendendo? Ele não vai atender a gestante. Quem atende a gestante é o obstetra. O médico de família, ele tem capacidade de atender todas essas pessoas e resolver 90% da demanda delas. Somente 10% a gente encaminha pros especialistas, né? Isso é muito rico, né? É muito rico. É fantástico. Porque se você atendeu minha mãe e aí você vai me atender, você já sabe da genética da família, a dinâmica... A dinâmica familiar, o contexto familiar. Incrível. É incrível. Gente, fantástico. E eu só tenho essa visão integral na área da beleza justamente pela minha formação como medicina de família. Uma coisa não existiria sem a outra. Eu tava super decidida a fazer residência em dermatologia quando eu tava acabando a minha faculdade. E daí, uma semana antes, começou na minha cabeça. Mas será? Será que é isso? E eu admirava muito um professor. Uma pessoa muito humana. Ele já avaliava o paciente. Quando ele chamava o paciente pra entrar na sala, ele já começava a avaliar a forma como ele tava andando. Se ele tava mancando, se aquilo... Falei, caramba, ele é o cara. Falei, nossa, eu queria ser assim. Ah, mas médica de família, eu vou passar fome, né? Pensava comigo. Trabalhar pro governo e tal. Sabe aquele ditado de guspir pra cima e cair na testa? O meu caiu dentro dos dois olhos. Fala, assim. E eu só mudei porque, na época, o Papa Francisco estava no país. E na última, na Jornada Mundial da Juventude, né? Que faz muitos anos isso, gente. Já tem dez anos. E ele falou que a gente tinha que ir ao encontro das pessoas que precisam. Das pessoas que precisam. E o médico de família atua muito nessa área mais humilde da população. Né? Eu atuo. Eu sou funcionária pública, né? Eu atuo com essa parte também. Nossa, onde é que é esse postinho, hein? Eu vou lá. Só atendo pacientes da área de abrangência. Só pra ficar claro. Onde que nós vamos ter que mudar, amor? Essa moda pega, Ju. Enfim. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, quer saber? Deus me dá tanto. Eu quero que essas pessoas tenham atendimento de qualidade. Me achando, né? Porque eu achava que você é uma médica top. Eu vou atender, vou dar... E de verdade foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Daí, junto com a minha residência em medicina de família, eu fiz uma pós-graduação em dermatologia. Que foi quando eu tive a oportunidade de ir pra Harvard. Então, eu consegui casar ali as duas especializações. E eu só tenho hoje essa abordagem, eu tenho certeza disso. Na beleza, na área de estética. Devido a essa minha formação integral ali do ser humano. Né? De conseguir entender. De conseguir ter empatia. De se colocar no lugar da pessoa. Pacientes do SUS hoje, eles ficam três meses numa fila de consulta, né? Pra chegar ali na frente do médico, receber uma receita. O médico vai olhar pra cara dele. Muito triste. Sim. Né? É. Então, eu sou apaixonada, eu sou defensora da medicina de família. Eu amo, 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 amo. De paixão. E hoje eu vejo que eu só consigo ter esse atendimento integral. Porque eu trato também, no particular, de forma integral os meus pacientes. Graças à minha formação. E como um bom exemplo, uma boa referência importante. Esse professor que tocou a campainha aqui dentro. Nossa, eu quero ser essa pessoa. Que humanidade. Que pessoa que olha no olho do outro. Que pessoa que tem carinho. Como é a senhora saber chamar a pessoa pelo nome. Dona ciclana. Dona senhor fulano. Conhecer todo mundo. Como é que tá a sua filha. Isso é demais. Isso não tem preço. Não ganho bem no SUS, não. Mas não tem preço. Amo o que eu faço. Amo demais. Gosto bastante. Eu vejo como uma missão a minha profissão. Em todas as áreas. Quando faz o que gosta, é gratificante demais, né? Nossa, muito bonito isso. Eu não sabia o que, né? Porque eu sempre ouvi falar, médico da família. Mas será que ele atende a família inteira? O objetivo é esse, mas... É atender a pessoa em todas as fases da vida. E também a família toda. Em todo o seu contexto. Em todo o seu contexto. Que legal. Que lindo. Parabéns. Obrigada. Obrigada, merece. E muito do que você falou, agora já mudando de assunto e complementando esse assunto, porque a gente se conheceu através da certificação do Ítalo Marsili, né? Que você fez como médica, eu fiz como terapeuta, e nós duas estávamos lá, né? E podemos nos conhecer. E o Ítalo, ele traz muito essa abordagem de você olhar para o paciente desde a sala de espera de você, que isso para nós terapeutas já é muito comum, porque o terapeuta ele já tem essa visão integrativa, apesar de limitado, porque são cursos e abrangências muito menores do que uma medicina, mas a gente já tem essa visão. E a gente vê que para o lado dos médicos, isso é algo totalmente inovador. É, é distante. É distante. E é assim mesmo, com a grande maioria dos médicos hoje no mercado, como que está da sua visão médica, quando você olha, porque a saúde integrativa, ela está cada vez mais popular. Exato. Graças a Deus, o negócio está se popularizando, as pessoas estão se conscientizando. Então, a gente já conhece muitos médicos que estão indo para essa integração ou que estão se especializando, mas como que é ainda dentro do dia a dia do médico mesmo? Por exemplo, você trabalha num órgão público, né? Você está lá dentro. Como é que é essa convivência, essa visão da parte dos médicos? Os médicos mais antigos, os mais de idade mesmo, vêm de uma formação diferente, que a gente chama de modelo biomédico. O que é o modelo biomédico? Você está com dor de garganta, Luiz? Deixa eu olhar a sua garganta, toma aqui um antibiótico até a próxima, né? O modelo biomédico é o que você está sentindo, eu vou prescrever um antibiótico, um remédio para dor de cabeça, um remédio para, sei lá, dor na barriga, ver se é cirúrgico ou não, eu vou tratar a tua queixa principal da consulta, tá? Esse é o modelo que a gente vem de uma longa data. Quando eu me formei, em 2013, isso já um ano antes de eu sair da minha faculdade, do meu internato, as políticas ali da medicina, da base ali da medicina, já foram mudando um pouquinho, tentando inserir esse aluno mais na rede pública, justamente para ele ter esse olhar, né? Para que ele passasse mais tempo ali na unidade básica de saúde, para que ele entendesse, para que ele conseguisse não segmentar o paciente em pedacinhos. Cabeça vai no neuro, a parte aqui de abdômen vai no gastro, a parte das pernas vai no vascular ou no ortopedista, né? Então, isso mudou. O que eu percebo na prática é que os médicos, essa nova geração, já vem um pouco mais integrar o cuidado da pessoa, mas os mais antigos ainda não, é muito biomédico, mas eu acho que eles nem têm essa consciência, porque é algo que veio da nossa base, isso vem da faculdade. E se a pessoa não tem esse cuidado, né? De estudar e de ter esse carinho pelo próximo, enfim, ele acaba ali atendendo, dando receita, atendendo, dando receita e achando que está tudo bem, né? Ele também não identifica isso como um problema, né? Porque a gente só corrige um problema a partir do momento que a gente consegue identificar que aquilo é um problema. Então, e também não vai mudar, porque está tudo bem para ele daquele jeito, eu estou vindo aqui, estou prescrevendo, estou atendendo a demanda, né? Cuidando da queixa que o paciente está me trazendo. Então, eu percebo que a nova geração, os médicos mais jovens ali de 2014, 2015 para cá, já vem com uma formação mais integral. E hoje a gente vê muitos médicos famosos no Instagram, jovens, né? São esses novos médicos que trazem esse novo olhar e estão fazendo um barulhinho bom já, né? Isso é excelente, né? Porque o povo precisa de um olhar mais... Eu percebo que o olhar está mais humanizado, mas os procedimentos ainda estão muito separados. É uma caminhada que a gente tem aqui na frente. É que aí eu vejo que são duas gerações de médicos novos. Aqueles que estão vindo com esse olhar integral e aqueles que estão vindo para ganhar dinheiro. Que aí eles viram que, né? Falou tudo. É isso mesmo. Falou tudo. Perfeito. Você pegou exatamente nessa forma. Sim. Porque tem a pessoa que faz a medicina porque ela gosta da medicina. Ela gosta de cuidar de pessoas. E tem pessoas que vêm na medicina um negócio. Somente uma profissão. E daí aquilo é para eu ganhar minha subsistência, né? Então tem diferença. E a gente identifica isso na nossa faculdade, ali nos nossos colegas de sala. Aquela pessoa que está sempre colando. Aquela pessoa que está... Para ela tanto faz que nem fez. Ela só quer a média. Ela só quer passar porque ela quer ser médica. Ela quer ganhar tantos mil por mês. Porque... Você entende? E isso... A base ali, o sistema de ensino, não vai poder fazer nada. Entende? Então a medicina é um comércio. Eu acredito que na maior parte das vezes, né? Claro que a gente precisa, né? De monetizar o negócio para ganhar. Mas quando isso não está na essência da pessoa... Quando esse desejo de cuidar do outro não está em primeiro lugar... As coisas se invertem e daí vem, né? Você vai fazer um curso de estética hoje... Está tudo bem você fazer 20 ml no rosto de uma pessoa. Porque é assim que eu aprendi. Então para aquela pessoa aquilo ali não está errado. É o protocolo. É o protocolo. Pois é. O que me entristece é que... O conceito da medicina... Não é mais exatamente trazer a cura, melhora, né? O conceito é... Se eximir do BO, né? É se proteger. É isso. É o médico se proteger. Eu fiz o que estava no procedimento e deu. Ah, morreu. É a vida. Não, é a morte, né? Porque morreu. Então é complicadíssimo isso. Mas isso acontece em todas as áreas da vida. E essas pessoas que procuram um trabalho apenas pela subsistência e não mudam isso depois que amadurecem... Elas estão fadadas à infelicidade. É aí que a vida cobra, né? Daquele jeito que a gente fala. Por quê? Porque eu não vejo prazer naquilo. Eu não vejo porquê. Não vejo motivo. E acaba que fica mecânico. Fica um trabalho mal feito. E, obviamente, eu não serei contratado com frequência suficiente pra eu ganhar a minha subsistência. Então eu não consigo ficar no mercado. Porque é ruim. Porque eu não gosto. Porque eu não queria estar fazendo aquilo. É só dinheiro. Ou eu viro um profissional robótico que eu só tô ali pra me eximir do BO. Então tá no procedimento? Tá. Então é isso aí. Acabou. Isso é muito triste. Em qualquer área da vida.